Tá achando que tá na dívida? Gente, tô morta. Enfim, a gente vai pro Parque da Universal, o outro hoje. E hoje é só nele, depois a gente vai pro hotel. Então eu gravo quando chegar lá pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alimentada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também não, tá só. A gente saiu do simulador dos Gringocks e agora a gente vai no simulador dos Simpsons. Estamos esperando na fila, topper, topper. Gente, são brinquedas do simpsons, a gente tá esperando pra entrar, muitos demais, tem um espelhinho muito massa que eu vou tomar pra vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai tirar aquelas fotinhas de sempre que todo mundo tira aqui com carinha com o policial ali atrás. A Anny talvez, com os Duffy ali do ladinho, que tá a Julia aqui também, né? A gente não dá pra mostrar as coisas. O pessoal entra na frente, né? É uma coisa incrível. Hello, tá muito quente, tá muito quente, meu Deus do céu, tá muito quente. Nem cabelo amarrado não está aguentando aqui. Nem cabelo amarrado não está aguentando. Gente, muito ruim esse brinquedo do Mib. Horrível, gente. Horrível, muito ruim. Se vocês tiverem sem tempo, não vão no do Mib. É muito ruim, sério, não compensa. É esse que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, muito ruim, igual a Duda. E é roubado, é erro. Nós vamos nisso aqui agora. Tá chovendo, chovendo, chovendo. Chuva, olha o céu preto, tá chovendo. Horário livre, estamos indo tirar umas fotinhas clichês, né? Estamos molhando aqui, ai, que demais. Todos molhados. Ai, que incrível. Que cara, muito. Coca, eu peguei o bread. Eu peguei o bread. Christopher. A Julia pegou o Christopher e a Carol pegou o... Como vocês podem ver, eu estou suando um pouco, né? Talvez eu abri minha coquinha aqui de geladinha pra esse caldo. Gente, meu cabelo tá horrível. Começa com gente, meu cabelo tá horrível. Tá, a gente foi na Montanha-Russa de novo, no nosso tempo livre. E antes de ir, a gente encontrou quem? Quem, 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 quem? Christian e o Ted. O Christian Figueiredo e o Ted. Oh, meu Deus. Tá, enfim, foi isso. Já postei uma fotinha lá no meu Instagram. Se vocês erem conferir, arroba Natalia Jaqueline. Vai estar aqui embaixo na descrição. E vocês podem conferir lá e a gente vai continuar o vlog. A gente vai agora, que a gente tá com o tempo livre de novo. E a gente vai ali tomar um milkshake. Bom, é isso. Manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Manda um beijo, menina. Manda um beijo. Manda um beijo. Menina. Oi. Um beijo. Tchau, tchau. Não, gente. Não, gente. Gente, gente. Você para tudo. Olha aí. Vou tirar na câmera normal agora pra poder mandar. Será que tem um ritmo dentro? Não, não. A cara é meu, não sei o que sei. A gente vai lá. Ah, não tá. Ah, não. 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 Ah, ah. Amém.